Bem, hoje é dia 2 de fevereiro de 2015, vamos abrir agora a nossa cápsula do tempo e cada empresário que participou dessa missão do SEBRAE Minas Gerais de tecnologia de mobilidade urbana vai, em função daquilo que viu aqui na viagem, vai declarar publicamente a sua meta para o ano que vem. Daqui a um ano exatamente a gente vai abrir, vai se reunir e vai ver quem conseguiu atingir, quem não conseguiu e por quê. Minha meta é a WayTaxi internacionalizada, eu junto. Minha meta é ter um produto ou serviço novo em 2 de fevereiro de 2016, baseado no que eu aprendi e vi aqui. Minha meta, com base no benchmark da U-Life, é desenvolver um produto de treinamento dentro de condomínio. Minha meta é ter um portal público de informações dos ônibus de Belo Horizonte. Minha meta é gerar negócio com alguma empresa coreana, com o apoio da embaixada do Brasil na Coreia. Minha meta é inspirada no controle de tráfego de Tóquio, que consegue fazer um planejamento à frente do tempo, e aplicar isso em transporte de carga em algum produto meu, para pelo menos algum cliente. Minha meta é fazer negócios com o Japão, tentar negócios com a Coreia e fazer negócios, parcerias com as empresas que estão aqui, parcerias duradouras com as empresas que estão aqui e com o senhor Renato da Palma. Então, minha meta é ser uma empresa que vai estar lá credenciada no IGOO e, além disso, levar um projeto que eu vi aqui no Japão para o Brasil. Minha meta é ter representação aqui na Ásia e vender pelo menos mil licenças até o final de 2015. Minha meta é, primeiro, fazer parcerias aqui, negócios com as empresas que vieram, já começar a operar algum produto internacional, aí pode ser Japão, Estados Unidos, alguma coisa internacional, e a meta pessoal é sobreviver ao casamento também, né? A meta para o grupo é que, em janeiro de 2016, tenhamos novos produtos gerados por essas empresas a partir das ideias que surgiram durante a missão. A gente vai ter um projeto que 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 vai ter um projeto Obrigado.